O Senhor, aleluia, através da vida de José, foi levando Maria a um lugar ao Neva Sul e cantas E de repente, irmãos, eu creio que ela ficou cansada, fatigada Como as mulheres passam no tempo da sua gravidez Mas chegou uma hora que ela não aguentava mais E quando a Maria José olhou, aleluia, o lugar que era a passagem de cavalos, aleluia E de repente, José falou assim, não vem pra onde, né, Maria? Ela não vai aguentar mais, aleluia E foi quando José pegou Maria e levou lá dentro Glória a Deus, aquela ensalagem de animais E quando a Maria colocou lá dentro, a Bíblia diz que nasceu o Filho de Deus Nasceu a promessa, a avassúbia Mas antes dessa promessa, aleluia Deus teve um cuidado especial sobre a vida deles E eu quero dizer pra você nessa noite Que na minha e na tua vida Deus faz a mesma coisa Diante de uma grande promessa Que Deus tem para cumprir na tua vida Deus te leva Abrimos de segurança Para Satanás não roubar a tua bênção Para Satanás não roubar, irmã Chávez Aquilo que o Senhor lhe cedeu para colocar Ele já foi afligido Numa terra de aflição A Bíblia diz que três anos e meio Aleluia Aquela terra Ficou sem chover Elias foi guardado por Deus Porque Deus tinha uma promessa na vida dele Você é homem de Deus, você é mulher de Deus Olha a promessa que Deus te fez Quem sabe você está nesse caminho de aflição Mas eu disse pra você Olha a minha promessa que eu fiz na tua vida Aonde está a promessa de Deus na tua vida? E saia no teu coração E se eu creia nela E teus loucas Ao nome do Senhor Você pode estar na terra de aflição Pessoas podem estar te traindo Pessoas podem ter Aleluia, puxar o teu tapete Pessoas podem ter Aleluia, desfamar o teu nome Mas fica debaixo da promessa de Deus Porque tudo isso vai passar Deus vai pegar pelas tuas